Arroba turma, beleza? Bora continuar a nossa série aqui de State of the Kai, então a gente tem que ir agora na cidade buscar medicamento, precisamos encontrar medicamento, temos, a gente tá aqui, a gente tem que vir aqui ó, temos casas aqui que, mano, eu acho, sinceramente eu acho que eu vou pra cá, vou meter o louco e vou pra lá mesmo, vamos dar a volta, sabe por quê? É mais perto, provavelmente deve ter menos zumbi, porque na cidade, quanto mais, mais coisa, mais perto da cidade, mais zumbi vai ter, né? Então, eu acho que a gente vai pra cá, ó, tem uma casinha ali, aí a gente vai lá e explora a casinha, só que tem um porém, é, esse é o porém, eu não tenho arma, mano, eu tinha que trazer alguém aqui junto comigo, vou, vou, vamos ver o que eu consigo fazer, mano, vamos ver. Aqui não tem nada, ah, um custo olhar, né, se vai, ó, ali, já avistei zumbis ali, ó, já avistei zumbis, já avistei zumbis, então vamos fazer o seguinte, vamos agachado, vamos, vamos tentar, Ah, me viu, corre, 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 que você tá sem medicamento, eu não quero chamar atenção dos zumbis aqui não, só corre, cara, opa, lá tem um zumbi, nossa, Nossa, uma ordem de zumbi ali, vamos, vamos vazar, vamos vazar, porque a gente pega aí aquele lá sozinho, humano, eu não vou conseguir ir aonde eu quero, Cê é louco, cara, embaçado sem, sem a gente ter o negócio pra bater, né, Olha onde eu tô, mano, olha onde eu tô, tô longe da onde eu queria tá, Vamos ver o que a gente consegue vir pra cá, mano, Caraca, mano Vai, mano, carrega Ah, mano, morri Morri, turma, morri Não deu bom Caraca, morri, turma Caramba, perdi o maluco ali, mano, perdi o maluco ali Fazer o que, né, então a gente vai fazer o que, vamos dar continuada por aqui Acontece, né Acontece Olha lá, todos os zumbis vão vir aqui Ah, tem um monte de zumbi aqui Ah, tem... Vamos matar essa ordem de zumbi aqui Só isso, vamos fazer isso, vamos acabar com esses zumbis aqui Vamos atropelar esses zumbis, vamos atropelar tudo aqui agora, só de raiva Vamos, bora atropelar todos, o que a gente achar que... Ah, isso, vem Eu quero que vocês vejam, vem atrás, vem, 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 vem Vem, 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 pode vir Nossa, aquele lá é o gritante Vamos Bora lá, ó Toma Vou acabar com esse carro, mas que eu vou... Matar esses zumbis, vou... Ai, aquele carrinho ali é top, hein Vai explodir meu carro Vai explodir meu carro Vai explodir Vai explodir Bom, matamos todos os zumbis do que local Boa É, mas tem mais zumbis vindo Eu não queria zoar esse carro, mas... Pelo visto não vai ter jeito Vem, vem Ó, vamos, vamos Um headshot Dois headshot Pronto, matei tudo Matei tudo no headshot Matamos tudo no headshot, vamos ver É, eu vou fazer assim, então Ah É, aqui não vai ter nada Vamos lá Vamos procurar aqui no resto da casa Só vamos ficar esperto pra não ser mordida Aqui não tem nada, parece Caramba, pena que eu perdi já um Que que é isso aqui, recurso americano Matiçador Não, eu não quero pegar isso aqui, eu quero Pegar coisa boa Ih, tem zumbi vindo Tem zumbi vindo, turma Vou pegar e vou vazar Vamo matar, vai Muitos zumbis aqui, ó E eu não peguei o medicamento que eu queria Sem problema Putz, meu carrinho já era, ó aí Ah, Dean no meu carrinho novo Pelo menos chegamos com algumas coisas aqui, né Não é muita coisa, mas tá bom Vamos só guardar isso aqui Opa, não Acho que é só isso Beleza, então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreva no canal se não for inscrito E é isso aí Falou E fui E aí